Pois é família, o Felipe Neto finalmente confessou em vídeo que ele usa criativo. Chora aí Sherlock Holmes e Mine aí, estava certo mesmo sendo ofendido. E fica aí que eu vou mostrar pra vocês tudo isso ainda hoje. Mas antes, se você quer que a série continue, converta novos inscritos para o Felipe Neto. Há um pouco mais de um mês atrás, eu postava o vídeo final sobre o Felipe Neto supostamente usar criativo no Minecrawl. Se não contar pra ninguém, indícios de que ele havia mentido quando disse que fez e não fez. Eu sei que pra maioria das pessoas que tem mais de 10 anos, já parece claro o que está acontecendo. Mas mesmo assim, o vídeo contou com mais de 160 mil comentários. E a minha mãe nunca foi tão xingada em toda a minha vida, se é que me entendem. E olha que a coitada não tem nada a ver com isso, mas enfim, eu recebi muito, muito hate mesmo. Não só aqui nos comentários, mas o pessoal foi lá no Twitter também. E acontece que pra fanbase que tava aqui no canal, eu já sabia que a gente levava tudo no meme. Mas parece que agora finalmente o Felipe Neto decidiu admitir, entre aspas, confessar. Ele falou sobre isso em vídeo. Será que houve um pedido de desculpas? Se arrume na cadeira e bora lá. Bom, o Felipe Neto agora tá jogando a saga também ao vivo. E na última live que teve, eu recebi várias e várias prints de pessoas que notaram que no F3 dele, onde mostra alguns dados do jogo. Ele estava num dia muito baixo no Minecraft. Pra alguém que já tem 70 episódios de série, já deveria estar lá na casa dos 300, 500. E tava com menos de 5 dias de jogo. Então, obviamente, ele usou o comando barra time set day. Pra deixar de dia, algo que ele também já tinha discutido antes. Só que o que chama atenção é que ele se incomoda, sim, quando é perguntado incisivamente sobre o assunto. Em outra live, ele até chegou a se sentir um pouco incomodado, aparentemente. Por conta de alguns comentários relativamente repetitivos que ele recebia. No episódio de amanhã, vamos falar assim. Cadê a grama que você quebrou na live? No minuto 12, segundo 3, você quebrou uma grama que não tá mais quebrada. Nos metadados. Desculpa, não resisti. Pô, sabe o que é isso, Bruno? Falta de namoro. É. Ótimo. A Soul Sand também não... A Soul Sand também não... AAAAAAAH! Legal que os argumentos deles são que é sempre falta de namoro. E que nós fedemos a cheetos, cara. E aí, falando mal dos salgadinhos aí, ó. Patrocina, mas que a gente começa a falar bem. Mas, enfim. Não tem como dizer que isso não era algo importante. Que isso não tinha relevância só por ser um jogo quadrado. Considerando que ele mesmo já havia comentado isso antes. E sendo que isso foi questionado até mesmo no Roda Viva. Programa que já recebeu dezenas e dezenas de personalidades brasileiras. Com certeza, muita história e muitos anos de oração. Resolveram falar também sobre o Criativo. E a resposta que ele deu não foi qualquer resposta. Ele poderia ter sido, sim, mais aberto. Mas, supostamente, ele disse algo que fugiu um pouco da realidade. Como nós descobrimos meses depois. Quando ele deixou o Mauro pra download. E conseguimos, então, ver as estatísticas de fato o que ele fez e não fez dentro do jogo. Eu falei que ia responder tudo com 100% de verdade e honestidade. Eu uso o modo Criativo pra algumas coisas. E eu uso o modo Sobrevivência pra maioria esmagadora das coisas que eu faço no Minecraft. Engraçado que tem trechos da live que ele entra direto no Criativo através de uma tecla de atalho. No começo, há indícios de que ele fez pouco caso. Depois, supostamente, foi refutado. E o assunto seguiu assim. Agora é apenas um meme na memória de todos nós. E, enfim, acho que não tem muito mais pra falar o óbvio. Vamos ver aí, então, como foi ele confessando que usa Criativo. Antes, vamos ver o depois. Foi! What? Ih, a caixa virou um gato, gente. Não, foi o pote de tinta lá. O pote de tinta virou um gato. Eu gostei dessa obra. Isso foi uma obra muito criativa. Fizeram no Criativo. Se inspiram em mim. É o último. Proibido usar Criativo. Sou eu no Minecraft, que legal. Como é que ele fez? Ah, porque a escada ficou invisível. Tá construindo que nem eu construo no Minecraft mesmo. Irado. Tá vendo? O Minecraft da vida real tá aí, ó. Muito Criativo. Olá! Eu sou o Velho, e sejam bem-vindos para o meu vídeo. Olha só, será que eu lembro ainda, cara? Nem parece que eu vi a série do PewDiePie, mano. Mas será que eu vou lembrar como que faz os itens, cara? Mesmo que eu jogasse esse jogo várias vezes, mano. Será que eu vou lembrar? Olha só, a memória é muito boa. Eu lembro de coisas inúteis aqui, cara. Aqui eu quero evoluir com vocês. Mostrar pra vocês o meu aprendizado. E o Bruno aqui me passou uma dica. Professional Minecrafters. Você pegando nove pedras aqui, meus consagrados, você já consegue gravitar todas as ferramentas que vocês forem precisar durante o jogo aqui, ó. Picareta, espada, machado e até mesmo a famosa pá, cara. Então aqui, ó. E bora minerar, cara. Mineral é essencial. Mineral é o começo de tudo. Então vamos ver se a gente chega com uma caverninha aqui perto. Vamos aqui então pegar um pouco de carvão aqui rapidinho, olha só. Pronto aqui, olha só. Mais de um pega aqui. Eu acho que eu já girei só um pouquinho, mas não acontece, né? Deu aquela famosa mineradinha em on. Olha só um esqueleto, mas tem que matar esses bichos aqui. Calma aí que eu tenho uma forma mais eficaz de matar ele. Ó, pronto aqui, ó. Problema resolvido. Ah, ferro, cara. Ferro vai ser bem útil no começo também, cara. Vamos pegar um pouquinho aqui. Pra fazer as ferramentas iniciais, né? Professional Minecrafters. O Bruno me falou que isso aqui é bom. E pronto aqui, né? Olha só, o pai tá um de novo aqui. Exagerei um pouquinho, né? Peguei só mais um pouquinho do que eu devia. Vamos derrubar esse teto de areia que dá uma agonia. Olha que lindo. Nunca faça isso em casa, Professional Minecrafter. Já tá ficando de noite já. Bora passar a primeira noite aqui, ó. Nessa montanhinha. Eu vou dar um leve corte aqui pra fazer um buraco e eu já volto. Olha só. Terminamos aqui, cara. Eu dei uma leve acabadinha em off, sabe? Poupei vocês aí de ver eu trabalhando duro aqui arduamente com as minhas ferramentas. Ih, cara. Eu esqueci de pegar a fornalha. Calma aí. Averta novos inscritos para o Felipe Neto. Aqui, ó. Agora sim podemos laçar nossos ferrinhos aqui. Ficar com a armadura completinha. Com certeza aí nós damos muita sorte aí, pessoal. E bom, eu preciso de uma cela, cara. A cela é essencial à narrativa aqui. Eu preciso de um cavalo aí pra fazer um vídeo pegando o meu primeiro animal doméstico. Nesse tempo aqui, talvez tenha a cela que nós precisamos. Ih, uma trap, cara. Rapaz. Como que o Minecraft acha que a gente vai cair numa trap tão boba dessa, cara? Plâneos de curso aqui. Cleitinho, qual foi? Ih, olha lá. Eu achei níveis de piano criativo. Cara, que coisa. Vamos ver ali também. Nossa. Ih, eu caí aqui. Cleitinho, qual foi? Parapapapapapapa. Ih, rapaz. Esse criativo é bom mesmo, eu não morri. Pior que nem eu tava esperando isso, cara. Eu realmente tava achando que eu ia morrer. Nós precisamos construir nossa casa, né? Fazer um abriguinho pra gente, os nossos animais de estimação. E eu não sei vocês, mas essa montanha aqui tá me incomodando, cara. Eu acho que a gente precisa planear aqui o terreno. Porque é humanamente possível quebrar tantos blocos de terra assim Na tranquilidade e na sagacidade Então eu vou dar um leve corte Vou trocar de camisa, pentear o cabelo E quando eu voltar vocês vão ver o resultado aqui Da nossa escavaçãozinha em off Pronto, aqui galerinha planei até um pouquinho demais Não sei vocês, mas agora vai ter espaço suficiente aqui Pra nossa mansão Pra todos os animais que foram morar com a gente E todas as construções que nós fomos fazer Acho que não vai faltar espaço Só levou umas 8 ou 9 horas Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dos meus dotes de construtor aqui Pra vocês verem aqui Que com certeza eu faço tudo aqui na marra mesmo Vocês reclamam que eu não gravo construindo Porque é meio difícil mesmo assim Eu não consigo colocar os blocos certo E tipo, demora muito tempo Então a equipe de edição reclama de acelerar o vídeo, sabe? Então eu tenho que realmente aí Cortar, fazer em off Pra vocês não verem o trabalho que é Mas eu faço tudo no survival mode sim Vocês podem ver aqui Errei o bloco, sabe? Mas não tem problema não, a gente quebra aqui Pra vocês verem como é demorado, como é chato Por isso que eu não dou esse trabalho pra vocês aqui, ó A equipe de edição de Massachusetts Não sei o que aí Reclama comigo, mano Parece que eles vão me demitir Bom, acho que já caberu o suficiente, né? Acho que já deu pra provar aqui Que é tudo na marra mesmo Então, já sabe, né? Daqui um cortezinho eu volto Beleza, galera, voltei Fazer uma semana que eu tô jogando Minecraft Mas já aprendi a fazer uns negócios irados aqui Deu só um pouquinho de trabalho, sabe? Esses detalhes aqui que levam anos pra você aprender, mano Muro, escada, alçapão Besteira, galera, besteira Essas larejas aqui decorativas Eu vi num canal gringo muito bom Que me mandou no zap aí a esquemática E aqui o interior dela aqui, cara Eu vou ver junto com vocês Porque eu sinceramente não sei o que tem aqui, cara Vai ser uma surpresa tão grande pra mim quanto pra vocês Olha só que luminária bonita, cara Usou esse detalhe aqui de andame Com uma espécie de abazur de bloco de mel Rapaz, meus funcionários tão construindo bem, hein? Funcionário? Eu construo, cara Tô construindo bem pra caramba aqui, mano Olha só essa lareja aqui Com esse bloco que eu nem fui lá no templo pra pegar ainda, mano Mas olha essa mesa aqui que bonita de redstone, meu amigo Tem até um teatro aqui, ó Cuidado com essas brincadeiras perigosas aí, mano Se pega no olho, hein? Rapaz Tem que acertar na maçã mesmo Ó que vista linda aqui pro nosso mundo De machachupches Onde nós painamos tudo aqui Eu também fiz essa cozinha aqui com essa decoração aqui Esse tema de redstone simples, cara Só foi vetorial no net como sempre, né? Nada que alguém que jogue Minecraft já uma semana Não consiga fazer sozinho Que estranho, cara Eu não lembro nem de ter mandado o Wither Como que eu tenho um bico? Mas normal, né, cara? Acontece nas melhores famílias Tem até esse bloco aqui do The End, cara Eu nem fui lá ainda matar o dragão Por que que eu tenho isso aqui, mano? Acontece nas melhores famílias, né? Deve ter sido um bugger do jogo aí Olha só, galera Um cachorrinho Ele vai te chamar a Tim aqui, ó Vai ser um novo mascote do canal aqui Ah não, ah não, ah não Meu cachorro vai morrer Ah não, ele morreu, cara E ele era essencial pra série Ele era essencial pra narrativa Eu falava com ele todos os dias É um pouco de esquizofrenia da minha parte, cara Mas é muito triste dar uma notícia dessa Calma aí, cara Tem como resolver isso aqui É só colocar um novo aqui Vigir que nada aconteceu Olha só Muito strong Que scrapped Pior que agora Eu tenho que ir numa vila lá Longeando Trazer village, cara E trazer village Dá muito trabalho Dá pra resolver esse problema aqui Rapidinho também, cara É só a gente trazer um aí Depois spawnar vários outros aí Vigir que a gente traz um, né? Porque se a gente traz um Por que a gente não consegue trazer os outros? É uma lógica simples, né? Com certeza já vão dar credibilidade pra nós E vão acreditar na gente E bem, eu espero que vocês possam ter dado uma risadinha aí com essa paródia Ter tirado um arzinho do nariz Eu me inspirei num vídeo que já existe aí no YouTube E aliás, eu quero rodar pra vocês uma parte Pra vocês entenderem um pouco Do possível real problema que isso poderia trazer pra gente Mediante algumas hipóteses Enfim, confira o vídeo que também vai estar na descrição Ok, Felipe Neto O problema não é você usar criativo no Minecraft O problema é você mentir que usa criativo no Minecraft E não me entenda mal Não tem problema nenhum usar criativo no Minecraft O problema é você mentir por isso Você é um cara que apoia causas sociais Você é um cara que é contra o fascismo E luta pela política do país Se você mente por algo tão banal, superficial e inútil Você pode mentir por qualquer outra coisa Tipo esse post aqui que você diz que leu o livro Como funciona o fascismo Será que você leu o mesmo Felipe Neto Ou só mais uma das suas artimanhas Lutamos contra as forças do mal do criativo E aparentemente vencemos Então seguiloemos assim Levando a palavra do survival pra todos aí Que conhecem e jogam o Minecraft Mas enfim, se você não conhece meu canal secundário Lá saem muitos vídeos usando criativo também Vai estar aí o link na descrição pra vocês acessarem E bem, muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição Um forte abraço e valeu